Música Bom, hora das notícias do Legislativo e acessibilidade aos locais públicos de Campinas e também aos documentos digitais, é tema do requerimento de autoria do vereador Paulo Búfalo à Prefeitura de Campinas O requerimento de número 2176 de autoria do vereador Paulo Búfalo busca por informações junto ao Executivo sobre políticas públicas de acessibilidade na cidade de Campinas A motivação foram as denúncias feitas pelos próprios munícipes Campinas, ela possui aí um conselho municipal de pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência muito atuante Ela já teve uma comissão permanente de acessibilidade também muito atuante Agora nós temos percebido a partir de algumas conferências que nós participamos algumas audiências aqui na casa uma cobrança de pessoas com deficiência Em relação a essa acessibilidade que, segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que o Brasil é signatário, portanto tem um poder constitucional O município, ou melhor, os entes federados, o município, o estado deve sempre olhar para a questão da acessibilidade universal O requerimento é um instrumento da atividade parlamentar e faz parte do artigo 216 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas Sua finalidade é coletar informações junto ao Poder Executivo que tem até 15 dias para respondê-lo Em posse das informações, os legisladores podem aprimorar ou criar novas leis Alguns exemplos foram mencionados pelo vereador Os pisos táteis, as informações em braile fixadas nos pontos de ônibus O treinamento e capacitação continuada do pessoal que atende, por exemplo, o transporte que faz o atendimento inicial na educação, na saúde Então nós estamos querendo pegar essas informações todas através de requerimento para ver se nós propomos uma legislação aqui na cidade atualizando algumas legislações que já existem e propondo outras iniciativas no município Uma atualização nas políticas públicas existentes deverá impactar na cultura das relações Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa cega O nosso comportamento muitas vezes é dizer que se eu vou tomar a iniciativa de ajudá-la é chegar e pegar no braço dessa pessoa para poder indicar para ela o caminho O ideal, o inclusivo é você oferecer o braço para que essa pessoa segure e você sirva Então como um guia dessa pessoa e não uma pessoa que vai definir o caminho que ela deve ir ou não E assim como esse exemplo, nós temos outras situações A capacitação, por exemplo, em libras Nós aqui temos na TV Câmara, por exemplo Mas essa capacitação para que a gente possa fazer esse atendimento ao conjunto das pessoas Que nós possamos estar aqui debatendo E se não tem o apoio, por exemplo, da TV Câmara A pessoa que estiver aqui acompanhando o nosso diálogo Ela esteja conseguindo acompanhar a discussão Então são esses temas que nós vamos querer tratar e trazer ao debate público O vereador Carmo Luiz protocolou uma moção e que foi aprovada em plenário Apelando ao Departamento de Estradas e Rodagem por iluminação pública em pontos de ônibus da Rodovia Santos Dumont O vereador Carmo Luiz protocolou a moção número 201 de 2023 De apelo direcionada ao Departamento de Estradas e Rodagens Pedindo providências urgentes para que seja instalada iluminação pública Em todos os pontos de ônibus da Rodovia Santos Dumont Muitas mulheres, muitas senhoras que trabalham ali no entorno Em supermercados, em empresas e convivem nesta região Tem reclamado, mandaram para o gabinete Nós cobramos e pedimos para que o DR, a Artesp, a Rodovia das Colinas Faça um processo de iluminação em todos os pontos de ônibus O parlamentar que percorreu a rodovia e verificou pessoalmente A carência de iluminação pública, em especial nos bairros da região sul Como Parque Osiel, Jardim São José, Jardim Campo Belo E outros que margeiam a SP75 em Campinas Acredita que a iluminação pode trazer mais segurança para a população Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com o Aeroporto Internacional de Viracopos Inclusive apresentamos um projeto com orçamento Um tipo de projeto para a iluminação também do trevo Ali do trevo, do aeroporto de Viracopos Porque também são muitos trabalhadores, usuários do aeroporto Que muitas vezes, pela falta de iluminação, correm risco O nível de assalto é muito alto, o nível de violência é muito alto E nós estamos apelando à Rodovia das Colinas, à Artesp e ao DR Que projete, faça algum projeto para atender essa importante população Que usa a Rodovia Santos Dumont Estamos trabalhando também pelas marginais da Santos Dumont Que vêm junto, é segurança, talvez uma melhor iluminação com as marginais É um grande trabalho, é um sonho que nós estamos trabalhando A Escola do Legislativo de Campinas promoveu a segunda edição do programa Câmara Universitária Para estreitar a relação entre os futuros profissionais e a sede do Legislativo Campineiro Confira como foi Uma das pioneiras no Brasil, a Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp Promoveu a segunda edição do Câmara Universitária Aí a gente tem o período de inscrição, a gente faz algumas divulgações nas universidades Mas assim, se você é universitário e não divulgarão na sua universidade e você fica sabendo Você pode fazer a inscrição caso você tenha interesse em conhecer como que funciona o trabalho da Câmara Municipal São 17 formações, porque tem várias áreas Todos os setores da Câmara, eles estão abertos para visitação E mesmo que seja alguma, se você esteja se formando em alguma coisa que não tem um profissional aqui na casa Você não vai ser impedido, você pode participar se você quiser conhecer como funciona o trabalho na Câmara Municipal Muito importante porque os alunos, além de terem a formação teórica sobre o direito já posto É muito importante que tenham conhecimento de como o direito nasce Como é que se dá o processo legislativo Apesar de cursar direito, a aluna optou por visitar a área de finanças da Câmara Uma área que eu não tenho muito contato, porque são finanças públicas E a gente vê mais finanças privadas, porque o público é bem específico E conhecer mais sobre a área do direito público, precisa de um concurso, quem sabe Primeiro, assim, desmistificar essa ideia de que o poder legislativo é algo distante Às vezes até inexistente Mas é criar essa proximidade e a partir desse contato estimular nesses estudantes universitários também O desejo de participar, a partir da compreensão, participar da vida política do município Eu acho muito legal esse programa, porque os alunos podem já ter um contato Que eles vão ter no futuro, no dia a dia No meu caso, que é engenharia civil, eu acho até mais legal Porque quando as pessoas pensam em primeiro momento, o que um engenheiro civil faz em uma casa de leis Então tem essa curiosidade por parte do pessoal e principalmente dos alunos Com certeza, foi uma visita bem enriquecedora A gente fica muito na sala de aula, então falta muito da prática A gente entender realmente a realidade Porque realmente o ambiente acadêmico é um ambiente mais teórico Então é bem legal que a gente vê, conversa com o profissional da área Entende qual é a realidade, abre nosso leque também de oportunidades A gente aprende, na verdade, quais são as nossas oportunidades também Então foi bem legal, bem bacana e principalmente saber dentro da Câmara qual é a atuação Que é uma realmente bem visitada para a gente, a gente não esperava E foi bem legal a visita, aprendi bastante Nós recebemos hoje a Universidade de Mackenzie, do curso de Direito E alunos da Unicamp de Engenharia Civil E você vê no relato deles a surpresa saudável de poder conhecer a Câmara Que às vezes esse é um assunto que no dia a dia nem é abordado com profundidade nas escolas Nem nas escolas de direito E muito bem nas escolas municipais Então a gente está oportunizando a eles Essa possibilidade de conhecer E aí conhecendo e entender a importância do poder legislativo do município As homenagens feitas pelo vereador licenciado professor Alberto Foram entregues pelo vereador Jorge Schneider em reunião solene aqui no plenário As 14 homenagens concedidas na reunião solene de número 65 Foram indicações do vereador licenciado professor Alberto Essa homenagem é uma homenagem desse poder tão relevante, tão importante Que é a Casa do Povo Essa é a Casa do Povo Essa aqui é a Câmara Municipal de Campinas Votou, entendeu que vocês são importantes Entre tantas pessoas boas que desenvolvem tantas atividades importantes A Câmara entendeu que vocês são pessoas que contribuem diretamente com a nossa sociedade Então quero que todos se sintam abraçados Eu só vim aqui hoje porque o professor Alberto fez as indicações E precisava de um vereador Eu disse, estou à tua disposição, estou às tuas ordens Porque ele é o grande mestre nosso, ele é o grande professor O indicador das honrarias lembrou da data histórica do dia da reforma protestante E da importância da livre manifestação Esse dia tão importante que é o dia da reforma Essa postura de não quero, não posso e não devo Tem a ver com o direito de pensamento A liberdade que nós prezamos tanto no ocidente De cada pessoa ter o direito de professar a sua própria fé A sua própria ideologia, fazer as suas próprias escolhas A primeira homenagem foi o título de cidadão campineiro Para nós, da casa do povo Reconhecer o senhor, mesmo o senhor não sendo nascido aqui Campinas está dizendo para o senhor, o senhor é nosso O senhor é nosso patrimônio Ao todo foram seis honrarias Duas personalidades receberam o diploma de mérito digno de honra Pastor João Batista Martins de Sá O Centro de Desenvolvimento Integral Bom Pastor Recebeu o diploma de honra ao mérito O diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro Foi concedido a duas personalidades O diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho Foi entregue a quatro homenageados Receberam a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior Seis indicados O vereador que presidiu os trabalhos Encerrou a reunião valorizando a mensagem cívica Nós acreditamos naquela palavra que está escrito na bandeira ali Ordem e progresso Sem ordem não há progresso Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária A de número 70 A partir das seis horas da tarde os vereadores vão se reunir para discutir e votar 17 projetos Entre eles está em definitivo o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Que cria 200 cargos públicos de professor adjunto 2 Cabe a estes educadores substituírem os titulares em casos de ausência legal Caso seja aprovada, a proposta ainda terá que ser sancionada pelo prefeito Para que se torne lei municipal E o concurso público para selecionar os educadores que possa ser realizado Também está em análise na noite desta quarta-feira Porém, em primeira análise, um segundo projeto de lei Que cria cargos na área da educação Neste caso, são 50 vagas para assistente social escolar E outras 50 vagas para psicólogo escolar Ainda entre os projetos previstos em primeira análise Está o que cria o Procentro Que é um programa de incentivo do município para revitalizar a região central da cidade Assim, empresas que se mantiverem ou se instalarem em um polígono determinado no centro Com atendimento presencial, presença física de colaboradores e clientes Terão desconto de 2% sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza por 10 anos Para você ficar muito bem informado, conferir a pauta completa Com todos os projetos que serão discutidos e votados É só acessar o site do Legislativo